Olá pessoal, eu sou Spartanidade e hoje temos aqui o trailer do FIFA 18 Isto é pequenino, são 49 segundos, eles libertaram o trailer Eu já vi, pelo que diz ali, Ronaldo, portanto em princípio será o Ronaldo na capa Não sei, quase certeza que vai ser, não é? Vamos ver Eu vou ver agora o trailer, já ouvi aí na internet o pessoal a falar Ele está muito cheiro e tal, mas vamos ver, vamos ver, vamos lá Ok, oi É a mesma arma na aula Olha, se escapou Ok, ok, está fixe, está fixe Olá, os gráficos estão muito bons, se for assim, para o Metal Exister é o Game Engine, portanto Boa, não é? Ronaldo! Ok, eu vou olhar Fieldball, o jogo foi o melhor Ok, pre-order Almirante, bom, bom Ok, 29 de nove de 2017 Muito boa, deixa eu ver outra vez, vamos ver aqui outra vez, ok Se eles aqui é o início, diz o Game Engine Footage, portanto é possível que seja mais parecido, ou muito parecido mesmo com o jogo Porque era excelente, não é? Ok, porque os movimentos estão espetáculos Se for tão perto, é tão ruim, está funcionando Ok Para o livro, para o ler os seus passinhos O gráfico, se tiver assim, está igualzinho Muito bom Ok, está fixe, está fixe Está muito bom, o New World Game Builded by the World's Best Claro, tinha que ser o melhor Mas pronto, espero que vocês também estejam atentos Já vimos aqui dia 29, não era? 29 do nove deste ano E pronto, eu vou já fazer a reserva Já deve dar, ok Mas pessoal, continuem a dar aí os vossos likes Subscrevam o canal se ainda não fizeram E eu dou a vocês, vejo-vos no próximo vídeo Tchau